O Manto Azul Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a prosseção do samba Abençoando a festa do divino carnaval Cortela É a deusa do samba, o passado revela Cortela E tem a velha guarda como sentinela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Cortela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua águia, altaneira, espírito santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade e da favela Para defender as tuas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa com a passarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul na patrueira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a transição do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba, o passado revela E tem a velha guarda como sentinela É com isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua cantaneira é o Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade e da favela Para defender as tuas cores Como vieja a santa liça da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da patela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da patela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve o samba, salve a santa, salve a santa, salve a santa, salve ela